Você quer aprender como fazer para imprimir um molde de costura, por exemplo, em tamanho real ou um pôster que utiliza mais de uma folha? Então, você vê o lugar certo. Na sequência, vamos mostrar como utilizar o Adobe Acrobat DC para fazer a impressão desses pôsteres ou desse molde de tamanho real. Vamos nessa? Roda a vinheta! Antigamente, você iria no site da Adobe, baixava o Adobe Reader e você conseguia visualizar qualquer arquivo em PDF. Hoje, quando você tem o Windows, ele já vai abrir aquele Edge da Microsoft. E aí, quando você vai imprimir um molde em tamanho real, você já vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender como fazer a impressão deste molde aqui, por exemplo, em várias folhas. Vamos ver como faz? Vamos nessa! Mão na massa! Bom, primeiro de tudo, você tem que ter o seu molde. Eu já, para adiantar o expediente, já baixei um aqui, um qualquer, só para servir de ilustração, que é esse Free Range. Então, olha só, existem vários sites que oferecem moldes de forma gratuita, basta você entrar no Google e tem algumas escolas de costura que também oferecem. Então, eu tenho aqui esse molde. Se eu imprimir do jeito que está aqui, ele vai imprimir de um tamanho de uma folha de A4, normal, e não vai servir para nada para mim. Mas como que eu faria para usar esse molde aqui, por exemplo, em várias folhas? Olha que fácil que é! Primeiro, aqui em cima, eu vou deixar para vocês aqui em cima, um link para você aprender como fazer a instalação do Adobe Acrobat DC. E depois que você fez a instalação, você vai fazer o seguinte, olha, tem duas maneiras, mas eu vou mostrar uma maneira mais simples. Você vai nele, Adobe Acrobat DC, depois instalado, você vai abri-lo, aí você vai vir aqui em arquivo, aí você vai em abrir. Quando você for em abrir, você vai na onde está o seu molde, no caso eu deixei o meu na hora de trabalho, e ele não aparece aqui. Então, eu vou colocar aqui para aparecer todos os arquivos. Então, ele já está aqui, ó. Freedom, que foi o molde que eu selecionei. E vou clicar em abrir. Pronto! Ele já compôs aqui, agora ele está em tamanho real. Como que eu faço agora para imprimir esse molde, né? Porque mesmo sem imprimir aqui, ele vai imprimir em uma folha, não vai adiantar nada para mim. Então, você vai vir aqui, ó, em arquivo, vem aqui em imprimir, e isso serve para qualquer impressora. Aqui, ó, você vai selecionar poster. Quando você seleciona poster, e marca aqui, ó, marca de corte e etiqueta, olha só, ele vai falar para você, ó, você vai precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito folhas, ou seja, ele vai imprimir em folhas separadas, para que você possa montar e ter o seu molde em tamanho real. Aí, basta você clicar em imprimir, e aí você vai montar de acordo com a figura que você já tem. Pronto! O seu molde já está impresso, e agora você pode utilizar ele para confeccionar a sua roupa. Isso serve também para arquivos que são de PDF, que são em posters, ou seja, que na verdade você precisa de mais de uma folha para fazer a impressão. Então, esse Adobe, ele é poderoso, porque ele consegue deixar para você, ele todo montado no esquema que você precisa. É só isso, está pronto, esse vídeo é bem curtinho, é para atender aqui o pedido de uma das inscritas do nosso canal, a Dona Vilma. Então, aí, espero que faça bom uso, e que seja útil para bastante gente. Muito obrigado, e até a próxima, e como sempre, espero ter contribuído com vocês. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!